Água de colônia, átomo, eu mesmo, pois bem, mais uma vez. É uma de rastejo, lavou minha honra com o sangue inocente. O mundo não me infecta, meu neto, derrama um ambiente. Mas há quem não desacostuma do seu habitar natural. Após o banho de espuma, porca arruma o curral. Alheia a distância, torna quilômetros fete da fragrância. Ânsia de vômito, alma cebosa, catingosa, tal gambá. Nem todo pão merece banho e tosa, preciosas gotas desse ambar. Água de colônia, água de colônia. Não sou flor que se cheire, só nos alqueires da Babilônia. Água de colônia, água de colônia. Não sou flor que se cheire, só nos alqueires da Babilônia. Exauro morte pelos povos, inodórios. E pra quem torce o nariz, ao vir pela ação do cloro, rememora. A um juiz, não se mancha, antes da audiência, esteja limpo. Desmancha a aliança com os deuses do Olimpo. Isso não me cheira bem, que nem gases, quer enganar a quem? Deus, a si mesmo quase, perante todo se revela. A garfe que cometeu, palma da mão amarela, ainda fala. Não fui eu, mau odor, como ele pôde. No ventilador jogam todos os seus podres. Vizinho de ló, casa repleta de enfeites, mas debaixo do tapete há pó. Mal inquilino recebe boas-vindas. Regressa ao seu refúgio, trazendo consigo outros sete mais sujos ainda. Agora é tarde. Aplicacia a lei de morro, e green card pro Hades. Roupa não desencarre, no ar de fogo enxofre. Água de colônia, água de colônia. Não sou flor que se cheire, só nos alqueires da Babilônia. Água de colônia, água de colônia. Não sou flor que se cheire, só nos alqueires da Babilônia. Água de colônia, água de colônia. Não sou flor que se cheire, só nos alqueires da Babilônia. Água de colônia, água de colônia. Não sou flor que se cheire, só nos alqueires da Babilônia. Água de colônia, água de colônia. 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 Água de colônia.